Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Não me perdoe Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegamos ao fim Se não chegamos ao fim Eu voltaria Eu voltaria Eu voltaria Aonde te deixei Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe 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 Obrigado por assistir.